E aí galera, estou saindo para o Anonyme Friends e vou levar a minha escaleta para brincar com o pessoal. Vamos ver o que vai dar. O que vai dar. O que vai dar. O que vai dar. E aí Guilherme, está gostando do evento? Estou gostando. Bem mais cosplay do que eu imaginava, mas também o maior evento de cultura japonesa na América Latina. E acabei de tentar tocar para um Ash do Pokémon e a primeira tecla da música resolveu falhar. Ah não, hoje na hora da minha escaleta foi lá, pelo amor de Deus. Eu fiquei com cara de palhaço por causa dessa porcaria aqui. Fiquei dar para comprar um instrumento barato. E aí E aí E aí E aí E aí Os Pokémon nunca me notam. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL